Fala, meus amiguinhos e amiguinhas no YouTube! Hoje estamos no passo a passo com o Juliano Emeric e meus queridíssimos assistentes Daniel Saboia, Nathalie Luiz, que isso é muita honra, hein? E hoje trazendo uma música que é muito legal, muito animada, assim como nós somos. Música do Balanço da Prisadinha é chamada Romantizou com MC Dani. Então já viu que o negócio vai pegar fogo. Coreografia de Moá, espero que gostem. Ficou maneiro? Ficou maneiro? Então, se vocês já gostaram, provavelmente vocês vão gostar também. Vamos começar pelo instrumental. Lembrando que está espelhado, direita de vocês, esquerda de vocês. Vamos lá, o instrumental é o seguinte. Saindo da caixa, igual o palhacinho. Ó, em cima e vai descendo a mão pra embaixo. Beleza? E faz aquele piseirinho. Um, dois, três, quatro. Esse é o instrumental. Vai ter também no meio e no final da música. Então, relax. A música, a gente vai começar assim. Como eu estou com meus assistentes, eles vão lembrar, porque eu já esqueci. E eu já lembrei agora, porque atrás dessa câmera tem um espelho. E aí eu estou colando deles, entendeu? A gente vai começar a virar direito, então vamos fazer duas vezes. Uma e duas. E vai quatro, virando. Um, dois, três, quatro. De novo. Uma e duas. E vem. Um, dois, três, quatro. Parou. E depois é o quê? E aí depois a gente pisa na frente, pisa atrás e pisa do lado e faz o número um. E com a outra perna a mesma coisa. Pra frente, pisa atrás, voltou e fechou. E aí a gente vai pra frente no telefone. Telefone, telefone. E bateu, abriu e gira em quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos de novo daí? De novo. Um, dois, três, quatro. Bateu, abriu mais quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Refrão. Refrão moleza, estilo TikTok. Que eu sou muito viciado em TikTok. Mas exigiu, pediu. E é isso aí. Vambora, é o seguinte. Cruzou. Botou. Desceu. Beleza? Tá fazendo, apertado pra fazer xixi? Ou então é só esconder o que tá escorrendo. Mentira, vamos lá. Um, deixa eu falar, vai ser besteira. Então, um, dois, desceu. Mãozinha no rosto e a gente vai sacudir. Sacode pro lado, sacode pra esquerda. De novo. Pá, pá. Desceu. Sobe uma, sobe outra depois. Vem. Sacode, 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 sacode. E depois a gente bate, bate, lança a cabeça. Foi? De novo. Bate, bate e lança a cabeça. Foi? E volta mais um aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E vem pro instrumental de novo, ó. Pum, 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 pum. Molezinha, né? Quer pegar o refrão de novo? De novo, ó. Pá, pá. Desceu. Mãozinha, mãozinha. Vucu, vucu. Vucu, vucu. Bateu, bateu. Cabeça a cabeça. Vucu, vucu. Vucu, vucu. E volta pra introdução. No finalzinho, tem um especial que a gente vai fazer o seguinte. Vucu, 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 vucu. Vocês nem sabem o que é isso, né? Mas procuram depois do Street Fighter no Google, vocês vão saber o que é. Ou então pergunto ao pai de vocês. É... A introdução é o seguinte. É aquele brega funk relax. Que a gente bate, ó. Uma, uma, um, dois, três. São três ou três direto? São três e depois três? Obrigado. Obrigado, assistência. Obrigado, assistência. E nem me ajudou, mas muito obrigado pela ajuda, Valeriu. Se não fosse você, não seria você. Vamos bater três vezes, ó. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Como é que é? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Exatamente isso. Espero que vocês tenham aprendido dessa maneira. E aí, depois disso, a gente vai fazer, ó. Um e dois. Sobe, 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 desenrolando, tá? No céu, ó. Um e dois, mas a gente vai andando, ó. Um e dois. Sobe até o céu. Vira o um e dois. Sobe até o céu. Um e dois. Sobe até o céu. Um e dois. Sobe até o céu. E vem. Um e dois. E sobe até o céu. Um e dois. E sobe até o céu. E vem. Pá, 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 pá. E é o finalzinho da música. Espero que vocês tenham gostado. Entrem na loja dançar, lembrando, para estar elegante como nós. Que isso, hein, papai? Sigam-nos nas nossas redes sociais. Siga um, segue o outro, hein. Não esquece disso. E espero que vocês tenham gostado muito. E até o próximo vídeo. Mil beijocas! Tchau. Tchau. Tchau.